Com o presidente Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara de Deputados, com o candidato à presidente da Câmara de Deputados, nosso companheiro MDBista, histórico, desde o seu pai, da sua família, que é o nosso filho Baleia Rossi, que é o candidato à presidente da Câmara, candidato do equilíbrio, do STB, sem dematicalismo, no funcionamento que o Brasil todo deseja nesse momento, no funcionamento do equilíbrio, portanto, estamos aqui para fazer visitas ao deputado, que estamos mandando o Brasil inteiro, em relação a essa campanha, e também temos uma candidata lançada ontem, que é a senadora Simone, candidata pelo MDB para presidir o Congresso da Câmara. Senador, eu disse, essa composição, inclusive a chapa do Baleia Rossi, leva aí também a composição PT, PDT, não teve problema nesse diálogo? O que importa nesse momento é que nós estamos buscando uma candidatura do MDB, que o MDB é um partido de equilíbrio, é um partido de centro, que não enxerga excesso na área de direita ou esquerda, então, portanto, o nosso candidato Baleia Rossi é um homem de equilíbrio, de centro e congrega, obviamente, pelo seu comportamento, pelo seu equilíbrio, ele congrega várias lideranças de vários partidos políticos, portanto, essa é uma eleição majoritária do poder legislativo nacional, enquanto, se Deus quiser fazer essa vitória, que é o melhor em termos de equilíbrio, que é o melhor em termos de reformas para o Brasil, que tanto precisa, a Câmara tem que ter protagonismo nisso, a Câmara dos Deputados, os deputados são os representantes legítimos do povo, o povo tem que estar representado na Câmara dos Deputados através do nosso candidato Baleia Rossi. Baleia Rossi. Baleia Rossi.